Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire, maluco! Então já deixa o like aí se você curte os vídeos de Free Fire aí com as notícias e também aí com as explicações, né, mano, dos eventos. Vamos clicar aqui, vamos entrar. Hoje, dia 11 de abril, mano, meia-noite e 20 agora, mano. Tava fazendo minhas missões pra completar o passe e já completei ele. Eu peguei aí na raça, velho. Tá aí, ó, a skin, mais um passe completo, né? E, galera, olha o evento, Hora do Chefão, porque chegou, né, aquele evento lá. Galera, muita gente disse que conseguiu com um socão grátis, mano. Eu não consegui, infelizmente não deu certo. Eu gastei muito diamante, vou até mostrar aqui pra vocês. Vou entrar aqui, vou mostrar pra vocês. Eu gastei, acho que uns 900 diamantes, acho que foi o evento que eu mais gastei diamante, mano. Porque, graças a Deus, eu tinha os diamantes porque eu fiz o TikTok, né? Então, se você não fez, já, o link tá aí na descrição. Baixa o TikTok, vai lá pra você digitar o código. Coloca meu código, você já ganha 1,10, 1 real e 10 centavos. Depois você começa a convidar pessoas e fazer as missões, mano. Rapidinho você tá aí com 10 reais, 20 reais no TikTok. Só você transferir pro seu Paypal, mano. E depois ir no site Recarga Jogos e fazer a recarga, beleza? Então, link na descrição aí. Então, galera, eu vim aqui, ó. Fiz aqui, girei pra caramba. Tá aqui o meu histórico. Olha só o tanto, mano, que eu girei aqui, ó. Que eu tentei, mano. E não consegui, mano. Não consegui. Nossa, consegui esse giro grátis aqui, ó. Foi onde eu ganhei essas 5 caixas de loot do Dominador, mano. Foi só isso que eu consegui aqui, ó. O resto, mano, foi tudo balela, né, mano. Mas muita gente conseguiu, cara. Então, parabéns aí pra vocês que conseguiram, mano. Com um soco ou com um giro só que conseguiu, beleza? Mas eu achei esse evento meio ruim pra mim. Pelo menos pra mim, né. Vamos nós. E aí, galera. Chegou, então, aqui o Diamante Royale, mano. Desconto no Royale no dia 11 de hoje. E, aliás, amanhã. É hoje, né? 11 e 12. Vai ter desconto de até 40% aqui, mano. Vamos entrar aqui e vamos ver aqui, ó. Todos os giros do Royale tá com desconto, tá? O meu não aparece aqui o desconto porque eu tenho o ticket, tá? Por isso que não tá aparecendo. Vamos ver aqui os prêmios. Os prêmios ainda são os mesmos. Então, galera, se... Ai, caraca, eu girei. Putz, não ia girar não, mano. Cara, essa skin doida. Olha aqui que eu peguei, mano. Eu não tinha essa skin não, velho. Que da hora, mano. Legal, ó. Eu girei foi 10 ali, né, mano? Eita. Eu vou girar logo os outros 10 aqui. Eu sei que eu não vou conseguir pegar ela mesmo. E, mano, eu queria a masculina dessa aqui. Só que eu não sei onde que vem essa masculina, mano. Vamos ver aqui. Eu peguei essa camiseta aqui que eu não tinha. Nessa bota, nessa calça. Só que ficou legal. Valeu a pena. É um valeu que não valeu assim, mas tá bom. Então, tá aqui, mano. Com desconto, primeiro giro 50 diamantes e 10 giros 500, né? Então, cara, olha só. Agora eu acho que eu completei tudo aqui, mano. Eu acho que ainda falta essa calça aqui pra eu pegar ainda, ó. Que eu não tenho ela ainda. Fora isso, tá? Beleza. Vamos lá. Diamante royale atualizou. Ouro royale tá esse aqui que eu ainda não consegui pegar na minha conta principal. Vamos tentar agora. Vamos ver se eu pego. Também não consegui. Vamos mais um. Também não. Vou mais um. Mano, aqui eu gastei quase 60 mil ouro que eu tinha, mano. Eu gastei tudo aqui e não consegui pegar, mano, essa skin. Consegui pegar só na minha conta secundária. Arma royale. Não tenho nada. Também tá com desconto, ó. 30 diamantes. E 10 vai sair por 300, né? A incubadora. Também acho que deve estar com... Não, a incubadora não tá, não. Só o royale especial também não tá. Eu pego aqui a nova personagem, ó. Tem várias coisas que eu também girei aqui. Não consegui, então eu deixei quieto. Eu fiz quase 20 giros aqui e não consegui. Já deixei quieto também, mano. Então, cara, não veio aqui. Então vamos deixar, né? É que não vem. Colete os tokens, né? Vamos ver se vocês estão coletando. Eu já tô com meus 100 ovos azuis e 5 vermelhos, né? Que são esses 5 daqui, ó. Aí falta mais 5 aqui que às 4 horas da manhã vai abrir esses 5 daqui. E depois de amanhã abre mais 5 aqui. Vai dar os 15 pra gente pegar aqui essa skin, né? Ou você pode também, se você preferir, pegar a cabeça do coelho, mano. Mas aí você não vai conseguir pegar aquela lá. Desconto no Royale. Eita, não. Mas deu sono. Desconto do Royale. É o banner que tá lá, né? Naquela... Aí, ó. Mostrando aí os banners. Beleza. Essa skin aqui, mano, eu achei feia. Eu gastei meus tickets à toa, velho. Eu não ia pegar essa skin, não. Achei feia ela. Não gostei, não. Mas tá bom. Vamos esperar a masculina pra ver o dia que vem. Recarga dia da Páscoa. Oficina da Shani. Então é isso aí, galera. Só isso aí por enquanto. Tem essa bagulha aqui. Derrube já. Desconto do chefão. A guilda. Mano, eu tô com uma guilda nova. Depois de muita gente pedir aí. Ah, faz uma guilda. Cria uma guilda. Deixa eu entrar na sua guilda. Então, galera. Eu criei uma guilda. Que é a Nerfados. Só os Nerfados. Tá vendo? X-training diário das 8 horas da noite. Horário de Brasília, tá? Aqui são alguns membros. Ó, a galera já tá colocando aqui já as tags, tá? A gente vai tá cobrando aí as tags. Então, se você quer entrar, mano, já fica ciente que você vai ter que colocar a tag, tá? E é como é uma guilda nova, cara. A gente vai tentar ver se a gente consegue aí. Toda quinta-feira pegar a sala. Dessa vez não deu porque a gente tinha poucos, ó. Tá vendo? Pouca gente jogou. Então, quem sabe mais pra frente a gente consegue entrar até nos torneios aí, né, mano? Deixa eu ver o que tem aqui. Foi o paraquedas que eu peguei novo. E aí, galera, então é isso aí no vídeo de agora. Quem sabe às 6 horas da manhã aí de sábado a gente vem aí com mais outro vídeo. Mostrando aí mais coisas no detalhe. E aqui, galera, foi a skin que eu peguei, ó. Que eu achei muito legal, mano, essa skin. Achei bem bacana. Com exceção dessa calça, eu vou ter que trocar ela porque eu achei... Bem, eu acho horrível. Mas é isso aí, né, mano? Vai re. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Eu sou o Marcelo Aponte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí se vocês já conseguiram pegar a nova skin lá do Diamante Royale, beleza? Então é isso aí. Fiquem todos com Deus. E eu fui.